Presidenta, o Brasil não está funcionando com o governo Bolsonaro. É triste ter que vir toda vez aqui fazer essa constatação. Mas essa constatação hoje não é apenas minha, nem do Partido dos Trabalhadores, mas do povo brasileiro. Não sei se a V. Exª viu, deputados e senadores que estão aqui no Congresso Nacional, o resultado agora da pesquisa do Ibope, deputado Célio Moura. A pesquisa do Ibope agora relata que nada mais, nada menos do que metade da população desaprova o governo Bolsonaro, em nove meses o governo apenas. E pior, 55% deputados e deputadas não confiam no governo Bolsonaro. Isso vale para a Bahia, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil inteiro. 55% do povo já reprova e não acredita na forma como Jair Bolsonaro governa o Brasil. Atenção, pessoal, porque isso é grave. Não temos um ano de governo e a maioria da população já desaprova o governo. É claro. São 13 milhões de desempregados. Esse ministro Paulo Guedes só fala em tirar direito do povo. Cada vez ele inventa algo. Uma reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria. Novas reformas trabalhistas para terminar com o direito. Agora vai penalizar o trabalhador até naquelas verbas indenizatórias que eram assim consideradas, cobrando imposto até de 13º. Os trabalhadores deste governo só perdem. Ele quer agora que o salário mínimo não tenha aumento real. Se quer aumento inflacionário. E o Brasil vai caindo numa recessão que causa mais desemprego. É como o cachorro correndo atrás do rabo e não há nenhum planejamento deste governo para tirar o Brasil da crise. Programa como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, vão perdendo valor. Você só vê se Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram que vão cortar as coisas. E ele ainda me vai, na ONU, fazer vexame. Hoje nós estivemos aqui com o cacique Raoni. Que figura íntegra, hein? Que coisa bonita. Aquilo se espelha ao Brasil. Ao invés do presidente Bolsonaro ir à ONU. Pedir um minuto de silêncio pela menina Agatha, que foi assassinada no Rio de Janeiro por tiros da polícia militar. Ao invés disso, Jair Bolsonaro vai falar mal dos índios. Vai criticar o cacique Raoni, pessoa que, repito, íntegra, pura. Um índio que quer bem do Brasil, como o povo brasileiro. Mas Bolsonaro vai lá dizer que a culpa das queimadas são dos índios. Como pode ser tão cínico um presidente da república? E mais. Fica duas horas esperando o presidente Trump passar por ele. Duas horas. Tomando um chá de cadeira do presidente dos Estados Unidos, ao qual o deputado Wilson da Fetaengue. Ele já tinha batido continência para a bandeira americana. Um serviçal. Um serviçal inútil que esse Bolsonaro é. Duas horas esperando que o Trump passasse por ele. E quando o presidente Trump passa por ele, manda ele ficar no lugar onde o Trump queria, o Trump dá a mão para ele e ele diz para o Trump, I love you. Imagina, deputados, senadores e senadoras, o presidente da república que nós temos no Brasil. O Brasil não merece isso. Ainda temos quatro anos, mas tem mais de três anos para aguentar esse governo. Um presidente que vira para o presidente dos Estados Unidos e diz, I love you. Provavelmente a única coisa que ele sabe falar é inglês. E o filho dele que quer ser embaixador, talvez saiba um pouquinho mais, mas completamente insuficiente com um cargo desse. Sabe o que quer dizer isso? E porque ele quer o filho embaixador para dizer ao Trump, toma que o Brasil é seu, leva a Amazônia, leva a Petrobras, leva tudo que Paulo Guedes já está liquidando. Ora, se esse Congresso Nacional não der um jeito, este Bolsonaro acaba com o Brasil. Mas ontem, nós aqui no Congresso, aprovamos o veto a Bolsonaro, que foi o veto também ao Sérgio Moura, um juiz parcial que agora virou capacho e advogado dos bolsonaros. Infelizmente, já é hora de dizer, fora Bolsonaro.